Eu sempre gostei da cerâmica, da parte de arte, cerâmica, mas me dedicava muito à minha profissão, não dava tempo. E aí, quando veio a aposentadoria, eu tive a oportunidade de experimentar outras coisas e foquei na cerâmica para valer. O processo criativo vem da observação do mundo, digamos assim. Então, se você está olhando um IP, que é algo bem característico nosso, aquilo te dá uma ideia. Um belo pôr-do-sol, os nossos animais. E aí vem o desafio de você transferir aquela emoção para uma peça de cerâmica. Eu considero que essas peças são um objeto de arte. Então, quando alguém se apaixona por uma peça, o que acontece assim da pessoa entrar e dizer não é esse, eu quero esse e tal, né? Eu sinto que é uma sintonia. E aí, vou dizer, isso não tem preço, né? Mas eu acho que é a função da arte. A função da arte é emocionar. Quando uma pessoa, ela leva um colar e ela quer usar aquele colar, ela se sintonizou com essa emoção. E esse design do artesanato brasileiro é muito interessante, porque a gente é muito rico no artesanato aqui no país, né? Mato Grosso do Sul, aqui no nosso estado, tem diversas vertentes, né? Com sementes, com palha, nossa, tear, várias, várias, né? Então, esse artesanato, essa gama toda de opções que a gente tem na artesania, assim, em nível estadual, no Brasil, eu venho se expandindo muito e é muito admirada. Mato Grosso do Sul